Olá, meu nome é Luciano Santana Pereira, sou coordenador do curso de negócios imobiliários e quero falar com você que pretende ser um profissional na área de gestão de negócios imobiliários. O nosso curso oferece para você uma excelente matriz curricular, disciplinas específicas na formação do profissional da área. Sem contar que nós temos parcerias com o Cresce e com o Cofesse. O que você está esperando? Venha fazer parte do universo do conhecimento!